Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Robernice e sou responsável pelo canal Crochê Mix. Gente, vim aqui mostrar mais uma produção linda para vocês, de um jogo americano que ele é muito lindo, perfeito. Fiz nas cores natalinas, natalina, e vou mostrar para vocês que modelinho é esse. Vou também dizer de onde eu tirei, qual foi o canal que eu acompanhei a videoaula, tá certo? Vou deixar na descrição do vídeo e durante o vídeo também eu vou mencionar qual foi o canal em que eu me inspirei. Eu fiz exatamente como a artesã fez lá no vídeo dela, ela explica muito bem e eu acompanhei do início ao fim tudo o que ela fez lá na videoaula. O material que eu utilizei para essa confecção foram os barbantes nas cores branco, vermelho e verde, todos de uma mesma marca que a Tramix, eu usei somente essa marca. O fio é o número 6, utilizei aqui a minha agulhinha 3,5mm, essa daqui já está bem velhinha, mas eu me adaptei e não consigo usar a outra, ela é da Barro. Aqui é a minha treina, né, para medir, já medi e aqui a balança, já pesei também. Eu pesei apenas 2, né, para ver se tinha muita diferença de um para o outro, porque todos são do mesmo modelo e sempre vai ter uma diferença aí de gramas, né? E também acontece isso com a medida, sempre um centímetro a mais, sempre acontece. Então, gente, eu vou mostrar aqui para vocês qual é o modelo que eu fiz. Muito lindo, gente, eu amei. Foram 10 unidades de início, né, porque ainda tem mais 10 para fazer. Eu vou tirar aqui, para ficar melhor para mostrar, eu vou deixar apenas um. Pronto, meninas, aqui já está o modelinho. Eu já fiz uma vez esse modelinho aqui por uma videoaula, né, da Dani Costa, quando ela criou lá o curso, né? Quando ela colocou lá esse modelo, disponibilizou esse modelo, lá quando era uma videoaula grátis, né? Eu copiei o modelinho e depois fiz, mas eu fiz no número 4. E dessa vez, eu confeccionei esse modelo com o fio número 6, mas eu fiz através da videoaula lá do canal da Sônia Dalva Artes. Eu fiz pela videoaula dela, por isso eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da videoaula. Se vocês quiserem fazer, foi com o fio número 6, já passei para vocês, né? Vermelho, branco e verde. Eu fiz até ficar aqui, ó, com 8 pontos altos, né? E ele fica perfeito, não fica embabadando, ó. Pode acompanhar a videoaula da Sônia Dalva, que dá bem certinho. Não fica nem embabadando e nem fazendo babados, assim. Então, eu confeccionei 10 unidades desse modelinho. Vou entregar as 10, depois eu vou fazer mais 10 para a mesma pessoa. É uma única cliente, eu vou entregar logo esses 10. Já estão prontos, já estão todos arrematados. Deixei para arrematar todos no final, mas os próximos que eu vou fazer, eu vou arrematar logo. Terminando e arrematando, porque dá muito trabalho para arrematar depois. E é isso, gente. Já medi, pesei também. Eu não pesei todos, eu pesei dois, né? Para ver se tinha muita diferença de um para o outro. E eu vou falar uma medida apenas. Ele fica, gente, na faixa de 165 gramas. Você consegue fazer um suplá desse com 39 centímetros. O meu ficou com 39 centímetros. Alguns ficaram com 38,5. Alguns ficaram com quase 40, porque dependendo da tensão do ponto, né? Ele vai variando um pouco de tamanho. Mas ficaram nessa faixa de 39, certo? Foram 10, né? Como eu já falei. E eu achei muito lindo. São cores que remetem ao Natal, né? Como vocês podem ver aí. E é uma linda encomenda, que eu tenho certeza que vai deixar a mesa da cliente maravilhosa na noite, né? Que será a ceia de Natal. Então, gente, eu já convido vocês aí que ainda não é inscrito no meu canal, se inscrever. Deixar aí o seu comentário, né? E também não esquecer de deixar o joinha, porque é muito importante aqui para o canal. Deixar o seu comentário. Compartilha se você preferir aí com algum grupo que você participa. E não esqueça aí do meu joinha, tá bom? Então, gente, até o próximo vídeo. E se Deus quiser, ainda essa semana, né? Hoje é domingo. Estou gravando aqui domingo, finalzinho de domingo. Mas durante a semana, essa semana que irá iniciar, eu vou estar voltando aqui com mais um vídeo para vocês. Tá bom? Então, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.